A única rodovia asfaltada que dá acesso ao município de Cavalcante, a 500 quilômetros de Goiânia, foi interditada por conta de uma erosão. O desvio, de cerca de 300 quilômetros e que passava pelo estado do Tocantins, agora está desse jeito, intransitável. Já são quase 60 dias de chuvas intensas. A gente faz para passar, para buscar alimento na rua, buscar as coisas, remédios. Aí dificulta tudo, né? Porque já começa a faltar alimento no mercado, coisa no mercado para as pessoas. E tudo dificulta, porque a volta é maior, o preço das coisas aumenta mais um pouco também. Então a situação nossa hoje é essa. Alimentos e medicamentos estão sendo levados pelo corpo de bombeiros, de helicóptero e canoas. Cerca de 30 pontes foram levadas pela chuva. Nas principais, os voluntários fizeram cordões humanos para carregar as doações. Os temporais atingem principalmente as regiões norte e nordeste de Goiás. Quinze municípios decretaram situação de calamidade. Em posse, por exemplo, já choveu mais de 600 milímetros, mais do que o dobro do que era esperado para o período. Atualmente, cerca de 2.500 famílias estão completamente isoladas. Em Flores de Goiás, o que antes era um córrego, virou praticamente um rio sobre a principal estrada que dá acesso ao município. Estamos aqui com situações transitadas aqui no município de Flores. O Vale da Lua, em Alto Paraíso, que antes era assim, está desse jeito. Olha aí, Vale da Lua agora. 4 de janeiro, meio dia. Muita água. Muita água.